Olha aí, o Márcio Paz Barretava conversando comigo aqui agora uma situação e a gente não pode deixar de mencionar que as críticas ao Boa e Garantido começaram desde a primeira noite e redundou com uma série de problemas que foram sendo desencadeados durante os três dias de apresentação e culminou com o Sebastião Júnior falando isso que vocês vão ver agora. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Eu vou deixar uma frase aqui para todo mundo, quem não respeita o tempo, nele se perde. Muito obrigado por tudo, pelo creio de vocês. Olha, é emocionante, a gente pode perceber que a voz dele está embargada ali no ensaio da última noite, Marcelo Asmato. E realmente muitas pessoas ficaram emocionadas, como você bem disse, a gente estava comentando aqui, eu não sou nenhum especialista do festival, mas eu acompanho já tem um tempo, em algumas transmissões também, mas o que a gente pode perceber é que o Garantido realmente não entrou como deveria entrar. O Boi, na primeira noite, se você me permite fazer um comentário breve, demorou muito para aparecer, né? O protagonista da noite demorou para aparecer. Então, assim, essas críticas vieram a todo vapor desde a primeira noite, foram críticas duras, feitas ao presidente do Boi Bumbá Garantido. A gente pode até acompanhar aqui, ó, os protestos que houveram, as manifestações que houveram nas redes sociais contra a diretoria. A gente já havia anunciando algumas irregularidades por parte da administração do Boi Bumbá Garantido. Inclusive, fizemos uma reportagem especial demonstrando isso no Norte Notícias aqui. Vai ao ar completo na quarta-feira, né? A gente trouxe ontem, a gente trouxe semana passada a reportagem, falando sobre os desmandos, sobre as verbas, sobre tudo o que aconteceu no Boi Garantido, nesses dois anos que ficaram aí, que ficaram sem as apresentações do Boi. E não foi só nas redes sociais que houveram protestos. Repercutiu, né? A gente tem um vídeo aqui que mostra também a galera do Garantido, né? Aí, ó, na arquibancada do Bumbá Garantido. Vamos ouvir aqui o protesto dos torcedores. Fora Antônio Andrade! Bem nítido, né? Fora Antônio Andrade. E outro também fala aqui, a gente vê que eles falaram uns palavrões. A galera indignada, né? Isso foi depois do anúncio do Sebastião, não foi? Não, isso foi antes. Antes do anúncio do Sebastião. Isso foi na primeira noite ou na segunda noite. Ou aquilo foi na primeira noite, né? O pessoal já estava, já tinha boa parte do... Olha aí, ó, nas redes sociais. Fora Antônio, fica Sabá, fora Antônio Andrade. Esse foi depois. Fica Sabá, porque ele anunciou realmente o item levantador de toada, ó, tem que pedir a saída do presidente, né? O item levantador de toada é um item que é muito importante, como todos os itens, né, do Boi. Mas esse item, ele foi dividido com quatro levantadores, cinco levantadores de toada nesse ano de dois mil... Foram quatro, né? Quatro levantadores de toada nesse ano de 2022. Massa Siqueira, Davi... O Sebastião Júnior... E teve mais um outro que eu não lembro agora. Teve um outro levantador. O Reginaldo Santos está com a gente aqui. Reginaldo, a gente está falando aqui que foram quatro levantadores de toada garantido esse ano. A gente trouxe aqui três nomes. Quem era o quarto que me faltou agora aqui? A gente vai tentar restabelecer o contato com o Reginaldo. Mas, na verdade, foram quatro levantadores esse ano, Márcia. E aí, a gente acredita que isso aí, com certeza, vai prejudicar não só outros fatores ou garantido. Eu acredito que esse ano o garantido não leva esse título. Não, a apresentação dele foi extremamente complicada. Os próprios torcedores dizem isso, né? Foi muito triste a gente ver o Boi do jeito que ele se desenvolveu, evoluiu ali. Olha aí, ó, o Israel Paula Inch, que é o apresentador. Tem uma história fantástica também, dentro do garantido. Se colocando, né, abraçando ali o Sebastião Júnior. E colocando aqui, né, o seu comentário sobre toda essa situação. Mais do que um abraço emocionado de dois amigos, as lágrimas que verteram de nossos olhos representam o coração sangrando de cada torcedor encarnado. Que chora pela sua decisão, meu querido amigo e parceiro de Arena Levantador Sebastião Júnior. Nada e nem ninguém é mais importante que os verdadeiros donos do Boi Garantido, que são vocês, meus guerreiros vermelhos, que dão sangue, suor e paixão pelo nosso boi. A voz de vocês, pra mim, é sagrada. Vocês são o nosso combustível, a nossa inspiração e o grande amor do nosso boi, que tem muito orgulho de sua nação. Não deixarei ninguém querer ser maior do que meu boi. Lutarei até o fim, para que o Sabá mude de opinião e continue conosco. O povo quer e quem é a última palavra, pra mim, no Boi Garantido, é o meu povão encarnado. Mostrando, né, que... Não, a Márcia tá se emocionando aqui, viu? Não, houve, pra mim, houve um desmando, um desvirtuamento do que é ser presidente do Boi Garantido. Infelizmente, o senhor Antônio Andrade trouxe ali um desmando que culminou com vários problemas, várias problemáticas que o boi enfrentou nesses três anos. O que deveria ter sido uma festa maravilhosa. Dois anos sem boi, era pra ter sido a melhor festa de todos os 55 festivais folclóricos que já aconteceram, né? E aí a gente traz uma pena, uma pena o que a gente assistiu, uma pena o que a gente viu. E uma pena, que o levantador de toadas, que ficou no boi, numa época em que o levantador, à época, saiu pra ir por 12 anos, na época o levantador era o Davi, e o Davi saiu pra poder ir lá pro caprichoso. Não foi assim que se deu, Márcio? E aí o Sebastião assumiu com maestria, e infelizmente a gente acompanha agora esse resultado terrível e triste pro Boi Garantido. E hoje as redes sociais estão marcadas pelo Fora Antônio Trindade, né, Márcio? É, e aí a gente vê que os artistas de Parintins, né, a maioria dos artistas, estão aí nessa posição, como o próprio Israel falou, e é uma bandeira que a gente tem trazido aqui desde o início do ano, que o festival é do povo, o Boi Garantido é do povo de Parintins, é cultura da população e do povo amazonense. E o pior é a gente ver isso aqui, ó, não teve alegoria, hoje não vai ter banda porque não pagaram os músicos. E se deixar pra amanhã, já sabe, nem tão cedo vai ver. Olha aqui, ó. Ou seja, não pagava os trabalhadores que se dedicaram, estavam ali, olha, pra poder fazer o festival folclórico, sabe? Trabalhador, trabalhador que precisa sustentar a família, que já ficou dois anos sem festival folclórico, sem geração de dinheiro, né, de recursos na ilha, por causa da ausência do festival folclórico, e aí eles se apresentam e não recebem. A gente embaçou aqui pra preservar a identidade das pessoas, né, até pra não expor, Márcio, mas aqui, ó, o torcedor tá dizendo, eu não admito esperar dois anos pra ver isso. Está, está mais do que na hora do garantido parar de brincar de boi e se profissionalizar como indústria. Cadê a grandiosidade das alegorias? Chega de, de brincar, né, com o dinheiro público. A minha solidariedade aos artistas e aos itens. Cinco milhões de reais. Foi esse o número? O dinheiro teve, né? Cinco milhões de reais foi repassado para cada um dos bois pra poder fazer a apresentação. Não é isso, Aline? Foram cinco milhões de reais. Ó, de quem não aceita a saída do Sebastião Júnior do garantido por pressão política de quem nunca gostou dele. Somos todos Sebastião. Ou seja, é uma decisão. Foi uma decisão política, política, claro, deixa eu deixar claro pra vocês aqui que a gente não tá falando de política de eleição, eu tô falando política de administração, porque tudo é política na nossa vida. A gente faz política em casa, com a nossa família. A gente faz política aqui na TV com os grupos que a gente precisa administrar. E claro que aqui também tem política. Então a gente traz aqui pra você esse posicionamento das pessoas que estão indignadas com esse resultado. Sebastião, pra mim, eu sou fã do boi, dos dois bois, né? O Sebastião Júnior, pra mim, é um dos grandes levantadores de toada que a gente acompanha, de toadas que a gente acompanha na apresentação dos bois. Então, pra mim, assim como também o é o Davi Assayag. Davi Assayag também é um grande levantador de toada. Vamos desmerecer, não. A problemática do boi garantido é a má administração do presidente, que culminou por desvalorização de pessoas que trabalhavam há muito tempo com ele, desvalorização dos trabalhadores em não pagar os salários, porque quando você não paga o trabalhador, você tá desmerecendo, desfavorecendo, desprestigiando esse trabalhador. Então, foi isso que aconteceu com o boi. E eu vou me juntar a essa hashtag aí, Somos Todos Sebastião, porque é um cara incrível, fantástico, artista fenomenal, que tem se superado a cada temporada. Então, eu vou me juntar a essa hashtag aí, Somos Todos Sebastião, porque ele, como artista, ele traz muito mais alegria do que essa administração do boi garantido. Com certeza.